Carreteira lá, vocês acham que é só homem? Não, mas já entrou outra Não, eu vi a outra lá com a Scania lá, né? Não sei que não pode ser Não, lá na firma tem um monte Ah, a Scania é a Scania, né? Hã? Aquela que entrou de hoje, era uma de Scania A Scania é a Rux? Entrou uma de Scania, né? A Scania é a Scania novinha A Scania é a Scania novinha A Scania é a Scania Bora aí, ó Descarregando aqui, junto com a rapaziada Aqui A container vai passando, tu acha, né? Provavelmente É, mas é difícil Hoje em dia Até a gente, né? Eu mesmo não aguento trocar um pneu disso aí Com a coluna aqui estourada do jeito que eu tô Tem lugar que se você não meter a lavanda Você tá fudido Se pegar ali de Bauru para a Satuba Você tá fudido O poço de gasolina ali A cada A cada 50 quilômetros Não pôs de gasolina ali Ah, ele tá lascado aí Tá embora É, eu saio É, eu saio